Oi gente, tudo bom com vocês? Então, o vídeo de hoje é mais um Falta do que Fazer É, até que enfim eu gravei com Falta do que Fazer Fazia muito tempo que eu não gravava Então hoje eu trouxe pra vocês Essas letrinhas luminosas Que são feitas com pisca-pisca E ficam super lindas E gente, eu amei E aqui está escrito Nila porque É o nome da minha filhada E eu fiz pra festinha de um ano dela Então se você quer aprender a fazer Essas letrinhas luminosas É só continuar assistindo esse vídeo Então gente, o vídeo foi feito Em vários dias diferentes Foi várias etapas Porque é um nome meio grandinho, né? Então eu consegui fazer tudo em um dia só Então eu gravei pedaços E vou editar, juntar Vai ficar tudo bonitinho nesse vídeo pra vocês Eu vi essa ideia Achei super criativa E aproveitei pra fazer Pra festinha de um ano da minha filhada No canal da Madu Magalhões Madu Magalhões E eu achei super divertida E muito criativa Então eu resolvi recriar E ficou super lindo E eu adorei o resultado Enfim, eu não vou deixar de falar Então vamos pros materiais O que você vai precisar É dessa cola aqui Que é a Tec Bond Tá? É uma cola de artesanato Você vai precisar também De papelão No caso Eu não usei papelão Eu comprei esse papel aqui Que é o papel Paraná Tá? Que é um papelão Então você pode usar um papelão mesmo E você vai precisar também De tesoura e estilete De um lápis e uma borracha Que eu não sei onde eu enfiei a borracha Mas de um lápis E uma borracha normal E tinta spray É... Eu usei essa daqui Da Lux Color Que é uma tinta neon rosa E eu adorei essa cor Gente, muito show E vocês vão precisar também De um molde de letrinhas Assim Esse daqui eu desenhei E então vamos lá Porque eu vou dar o vídeo agora Pra vocês verem É... Passo a passo O primeiro passo Você vai desenhar Sobre o papel Paraná Ou papelão Colocando o molde em cima Você vai desenhar a letra Se você tiver uma letra bonita Não precisa do molde não Faz direito Então o primeiro passo Eu desenho a letra no papel Paraná E depois corto Aí ele faz a sua preferência Cortar com o tesouro Cortar com o estilete Tá bom? Então vai rodar aí Rapidinho Primeiro passo Cortar com o estilete E aí Se inscreva no canal O segundo passo agora é você cortar tirinhas de 4cm de largura Inclusive você vai precisar de uma régua também Só que a minha quebrou e eu não trouxe pra cá Então vai voltar aí o segundo passo Agora o terceiro passo é mais complicadinho Que é colar essas tirinhas que a gente cortou Pra fazer as bordinhas da letra Pra que elas fiquem em pé assim também Então vai rodar aí o vídeo de novo O quarto passo O que eu faço no vídeo Mas eu digo pra vocês Fazer isso assim que vocês cortam a letra Porque eu não fiz isso E foi meio ruimzinho de furar Então o quarto passo É você fazer pulos com ar Que é onde vai entrar os pisca-pisca Dentro da letrinha assim Então é onde vai entrar o pisca-pisca Só que aí quando você cola As bordas fica mais difícil De você furar Então a dica que eu dou Depois que eu fiz É pra você furar Antes de colar as bordas Mas você faz Como você achar melhor Então vai rodar a parte Que eu estou furando Depois que você furou Toda essa letrinha Aí sim você pode pintar O que eu fiz pra me pintar Foi o seguinte Eu botei lá na minha varanda Pra não sujar meu quarto E não sujar nada Então eu coloquei um plástico No chão Pra não sujar o piso Nem nada E seria legal também Outra dica que eu dou pra vocês Se vocês tiverem Uma louva em casa Dessas de pintar o cabelo E tal Colocada na manchada Na mão de você Então eu boto Eu foco o chão Com um plástico E coloco as letras em cima E pinto E pinto Vocês vão ver aí Agora no vídeo A gente viu Super fácil Agora A última coisa Que você vai fazer É encaixar O pisca-pisca Dentro dos buraquinhos E aí Suas letrinhas Estão prontas Só encaixar a tomada E ligar E olha o que lindo Eu espero muito Que vocês tenham gostado Desse vídeo Se vocês gostaram Não se esqueçam De clicar no gostei pra mim Se inscrever no meu canal Que fica aqui Não sei se é aqui ou aqui Nunca sei onde fica Se é aqui ou aqui Gente Onde eu aprendo Então tem uma fotinha aí É só você clicar aí em cima Que você se inscreve no meu canal Comenta aqui abaixo Se você gostou O que você achou Se você quer Me dar uma sugestão pra vídeo Se vocês tiveram Alguma dúvida Pode deixar aqui abaixo Que eu vou responder tudinho Tá bom? E por último Me sigam nas minhas redes sociais Arroba Makeup Underlive Estefany É o meu Instagram E facebook.com Barra Rago Estefany É a minha fanpage Meu snapchat É Estefanyrago1 Então gente É isso Um super beijo E fique com Deus E até a próxima Tchau Tchau